Amém. Deus abençoa você e sua família. Abençoa esta semana das dores que estamos iniciando. E que seja esta semana um tempo favorável para a meditação profunda das realidades de Cristo na nossa vida. E de um despojar-se de si mesmo em favor de Deus, renunciando ao pecado, às obras da carne e buscando as coisas de Deus. Vamos fugir do vazio, fugir do pecado e abraçar a obra de Cristo na nossa vida. Santo Tomás de Aquino nesta segunda-feira nos ensina sobre a paixão de Cristo que é remédio contra todos os pecados. A todos os males que contraímos pelo pecado encontramos remédio na paixão de Cristo, diz ele. Contraímos pelo pecado cinco males. O primeiro é a própria mancha do pecado. Quando um homem peca, conspurca a sua alma porque, como a virtude embeleza, o pecado enfeia. Lê-se em Baruc 3.10 Por que estáis, ó Israel, na terra dos inimigos e te contaminastes com os mortos? Mas a paixão de Cristo lavou esta mancha. Cristo, na sua paixão, fez do seu sangue um banho para nele lavar os pecadores. Lava-os do pecado no sangue. Apocalipse 1.5 No batismo a alma é lavada no sangue de Cristo, porque este recebe do sangue de Cristo a força regeneradora. Por isso, quando alguém batizado se mancha pelo pecado, faz uma injúria a Cristo e o seu pecado é maior que o cometido antes do batismo. O que desprezou a lei de Moisés após ouvir do testemunho de dois ou três deve morrer. Como não deve merecer maiores suplícios aquele que pisou no sangue do Filho de Deus e considerou impuro o sangue da aliança? O segundo mal que contraímos pelo pecado é nos tornarmos objetos da aversão a Deus. Assim como quem é carnal ama a beleza da carne, do mesmo modo Deus ama a beleza espiritual que é a beleza da alma. Quando por conseguinte a alma se deixa contaminar pelo mal do pecado, Deus fica ofendido e odeia o pecador. Lê-se no livro da sabedoria, Deus odeia o ímpio e a sua impiedade. Mas a paixão de Cristo remove essas coisas, porque ela satisfez ao Pai ofendido pelo pecado, cuja satisfação não poderia vir do homem. A caridade e a obediência de Cristo foram maiores que o pecado e a desobediência do primeiro homem. O terceiro mal é a fraqueza. O homem, pecando pela primeira vez, pensa que depois pode abster-se do pecado. Acontece, porém, o contrário. Debilita-se pelo primeiro pecado e fica inclinado a pecar mais. O pecado vai dominando cada vez mais o homem. E este, por si mesmo, coloca-se em tal estado que não pode mais se levantar. É como alguém que se lançou num poço. Só pode sair dele pela força divina. Depois que o homem pecou, a nossa natureza ficou debilitada, corrompida. E por isso mesmo ficou ele mais inclinado para o pecado. Mas Cristo diminuiu essa fraqueza e debilidade, bem que não as tenha totalmente apagado. O homem foi fortalecido pela paixão de Cristo e o pecado enfraquecido, de sorte que este não mais o dominará. Pode, por esse motivo, auxiliado pela graça divina, que é conferida pelos sacramentos, cuja eficácia recebem da paixão de Cristo, esforçar-se para sair do pecado. Lê-se em São Paulo, Romano 6,6, O nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele para que fosse destruído o corpo do pecado. Antes da paixão de Cristo, Poucos havia sem pecado mortal. Mas depois dela, muitos viveram e vivem sem pecado mortal. Logo que a porta foi aberta e o ladrão pediu e recebeu perdão. Lê-se na carta aos hebreus, 10,19, Confiantes na entrada no santuário pelo sangue de Cristo. Fica assim esclarecido como a paixão de Cristo foi útil. Enquanto o remédio contra o pecado. Aqui está esta grande verdade que a igreja nos ensina e Santo Tomás de Aquino ratifica isso para nós. O pecado é a imundice e nós precisamos varrer da nossa vida. E o pecado ele vai se tornando um vício na vida das pessoas. Pois o pecador começa a sentir saudade do pecado. E cada vez que visita essa miséria do pecado, ele vai construindo mais tristeza dentro da sua alma. Mais angústia, mais vazio vai acontecendo porque o pecado traz muita tristeza. E eu digo para você que tem a ignorância no coração de pensar que não precisa se confessar. E você, sacerdote, que acha que os outros não têm pecado, você que carrega essa preguiça de atender a confissão das pessoas. Nós fomos feitos para isso. O padre é feito para atender a confissão, para levar o perdão e a misericórdia de Cristo ao coração das pessoas. E esse é o tempo favorável. Nós precisamos querer sair do pecado, buscar a confissão. E os sacerdotes precisam disponibilizar a sua vida e se consumir com uma vela no altar nesse ofício de dar o garante da misericórdia ao coração das pessoas mediante a confissão. Não deixe, querido padre, que o seu coração seja alcançado por esse espírito da nova ordem mundial, por esta revolução cultural ateia materialista que tira de dentro de nós o desejo de Deus e a confiança nos seus mistérios. E você, leigo, que às vezes tem o coração fechado e a cabeça muito grande, que acha que não tem pecado, que você não precisa, dobre o seu coração em humildade e vamos pensar mais na nossa morte, no nosso fim, e entender que a riqueza do homem é a paixão de Cristo que nos salvou. Vamos abraçar esse mistério com toda a confiança de nossas almas e com toda a alegria do nosso coração. Uma semana de força, luz e arrependimento para você. A aclamação ao Evangelho de hoje, Ezequiel 33, 11 Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Ontem nós escutamos na igreja a proclamação do Evangelho que narrou o encontro de nosso Senhor com a mulher adúltera, surpreendida em adultério e trazida aos safanões diante de Jesus para que fosse apedrejada. E quando contaram a Jesus a situação e disseram que a lei de Moisés manda apedrejar, Jesus simplesmente diz quem não tem pecado seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E ninguém teve coragem porque ali todos eram pecadores. Eu sou pecador e você também. Essa é a nossa situação, a situação do mundo, a situação de todos nós. e a quaresma todos os anos, ela é um período para a gente voltar mais a atenção para os mistérios de Deus, os sacramentos, sobre a maneira confissão e para o nosso arrependimento. Eu digo para você, prezado irmão, leigo, leiga, religioso, religiosa, nós precisamos voltar a este encontro com os grandes ensinamentos dos santos, do catecismo e da tradição da igreja. Há muita bobagem hoje sendo ensinada que não tem nenhum apelativo para a verdade porque são escamas de um corpo morto que é o relativismo, o materialismo, a nova ordem, toda essa mentalidade que não aceita os valores da fé que rejeita a família, que rejeita a fé cristã, que rejeita a cruz. É um ódio terrível contra a cruz. Isso está aí dentro da cultura, dentro da educação, dentro dos ambientes sociais, culturais e até mesmo dentro da igreja quando tanta gente hoje nega a existência do demônio, nega a presença real de Jesus na Eucaristia, nega os valores dogmáticos da igreja. Eu não sei o que você que tem essa postura faz dentro da igreja. Se você nega as verdades que a igreja proclama, simplesmente você está no lugar errado. Nós precisamos nos vacinar contra essa mentalidade mundana, neopagã que vai avançando dentro do terreno eclesial da nossa igreja, nas nossas comunidades e paróquias. Essa mentalidade fútil que já o Papa Pio XII já havia denunciado isso de uma cultura, de uma mentalidade que abole o pecado da vida das pessoas. Que a cruz de Cristo nos salva e nos fortaleça para arrepender dos nossos pecados, alcançarmos a misericórdia e preparar bem a nossa vida para o encontro definitivo com Deus. Pai Santo, cura meu coração, cura o coração do ouvinte que ora comigo nesta manhã de segunda-feira, de todos esses atentados pecaminosos que impede que impede a gente de crer, de abraçar o mistério da cruz, de crer no Teu Filho Jesus. Pai, que essa semana das dores toca os nossos corações com desejo grande de caminhar com Cristo, Teu Filho, no mistério da dor e da paixão e no mistério da ressurreição e da esperança. limpa, Senhor, nossos corações de toda contaminação com o paganismo, com a ausência da fé, com a vida desregrada, uma vida sem valores, sem princípios, sem virtudes. Fica conosco, Senhor. Enche-nos com Teu amor e seja para mim e para o ouvinte bálsamo de esperança no meio deste calabouço de desespero que virou o nosso mundo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, volva para Ti o Seu olhar santo, compadeça de Ti, visite o Seu coração, a Sua família, seu ambiente de trabalho, sua semana e te encha de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.